Ei! Vire! 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 Eu vou te lia. Cale, velho, velho. Cale, velho. Cale, velho, velho. Ele vai lá. Vixe! Vixe, velho, vixe. Vixe, velho! Vixe, velho! Coloca, velho, velho! Eu vou te dar o teu filho. Que ele vive em mim, tá? Eu não sei mesmo com o coro, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.